Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de comprinhas fashion pra vocês Da vez que eu gravei comprinhas fashion plus size pra vocês, vocês gostaram muito E foi no ano passado, no Natal, então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz Esse mês de roupa, eu comprei algumas coisas e eu queria muito dividir com vocês Porque são dicas de peças muito legais pro guarda-roupa, né, e plus size Eu espero muito que vocês gostem e se vocês quiserem conferir, então Eu vou começar com um vestido que eu comprei, que foi uma chamise, que se chama Que é aquela camisa, que é aquele vestido camisa, como se fosse uma camisa E eu comprei jeans de manga longa porque eu tava sentindo muita falta agora no frio De um casaquinho de manga comprida, eu quero muito ainda comprar um pretinho de manga comprida Bem básico, pra eu conseguir usar bastante nos invernos, né Mas esse mês eu comprei esse aqui, que eu gostei bastante, ele é todo jeans Eu já até usei, só que eu esqueci de fotografar look Em breve eu vou usar de novo pra poder fotografar pra vocês Ele tá abertinho aqui que eu não fechei, gente, mas eu vou colocar no corpo pra vocês verem Fica muito legal, eu gostei bastante de usar com cintinho É ótimo, dá pra ir pra tudo que é lugar, dá pra ir pra igreja, dá pra ir pra festas Dá pra ir pra muito lugar, dá pra usar ele com uma meia calça, fica super bonito Uma meia calça e uma bota, gente, fica muito legal Então fica aí a dica pra vocês, eu adoro O vestido que eu comprei foi esse aqui Ele é o vestido que eu usei no casamento da Juju, tá? E que é uma leitora minha E ele é aqui pretinho em cima E é um tecido bem grosso Então assim, ele veste muito bem, não fica marcando nada E ele tem hora que parece que é couro, tem hora que parece que é um cetim É muito legal, gente, muito legal Ele é acinturadinho, eu adorei Atrás ele tem um elástico E tem esse detalhe aqui que você amarra, né? Dá um lacinho e fica com um decote assim nas costas, bem legal E a saia dele é de animal print Olha que legal, que linda essa saia E dos dois ladinhos ela tem uma fenda Eu gostei muito, eu comprei pra poder ir pro casamento da Juju Foi isso, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Uma calça jeans que eu comprei Eu sou louca por uma calça dessa há bastante tempo Na verdade juntou duas tendências em uma E eu fiquei louca quando eu vi Eu falei, preciso dessa calça Essa calça aqui, ó Essa aqui eu ainda não usei, tá até com a etiqueta E ela é com moletom, gente Tá vendo aqui em cima é moletom Tem coisa pra dar um lacinho Mas eu não sei se aperta, não aperta pelo moletom não Esse lacinho é só de enfeite Do ladinho ela também tem moletom E ela é jeans rasgado Olha que calça mais linda Ela além de ser com moletom A tendência que eu tava querendo muito Ela ainda é rasgada Que é também uma outra tendência que eu queria demais, gente Amei muito, né Lógico Amei muito essa calça Ela é rasgadinha Tem uma lavagem super bacana É uma calça skinny E eu tô louca pra usar, gente Louca, louca, louca pra usar Falando de parte de baixo Vou mostrar um shortinho que eu comprei Nada a ver com o verão Com o inverno, né Mas aqui tem dias que dá pra usar shortinho Porque não tá tão frio De manhã não é tão frio assim Começa a fazer frio Lá pra as 5 da tarde faz aquele frio insuportável Mas de manhã dá pra usar Até com casaquinho E eu comprei mesmo pela oportunidade Que eu adorei ele E dá pra usar aí no verão Daqui a pouco tá calor demais aqui no Rio Não faz frio por muito tempo Então com certeza eu vou usar Então ele é assim Ele é todo manchadinho É uma técnica que eu não sei direito Qual é o nome dessa técnica Então ele é todo, todo, todo manchadinho Olha que lindo, gente Atrás ele tem dois bolsinhos E ele é um pouquinho mais comprido atrás Olha que legal Um pouquinho E ele tem um recorte aqui na lateral Ele é bem legal Olha como fica Espero que vocês estejam conseguindo ver Mas eu vou vestir ele pra vocês E também tem elástico aqui na cintura O que é bem bacana Eu adorei este vestido Gente, adorei, adorei, adorei E esse vestido não Esse short Eu já até usei ele No dia que eu recebi visita Ele é muito bonito Na frente o bolsinho é falso Três peças que foram presentes dia dos namorados Eu escolhi Como presente dia dos namorados Eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas passado Que eu ia mostrar aqui Os outros presentes Que foram Casacos, né? Na verdade dois blazes e uma jaqueta A primeira é uma jaqueta jeans Que eu também tava querendo Faz tempo E esse mês eu comprei Que vai ser de coisa jeans, né? Quatro peças Essa jaqueta Ele é toda também de uma lavagem Parecida com o do meu short E eu adorei os botões bem dourados Os botões são bem douradinhos E tem uns trás aqui no meio Ela veste muito bem A manga não incomoda A manga ficou bem certinha Pra quem é gordinho, tem braço gordinho Sabe o que eu tô falando É bem complicado achar Um casaco com uma manga legal Que não incomode Não fique travando a gente Ela não trava E ela Ficou certinha com a minha pele Vou vestir pra vocês verem também E eu adorei o tipo de lavagem Adorei a jaqueta Eu queria muito pra complementar alguns looks Eu acho que fica super estiloso Eu adoro, gente Adoro E aí, gente A próxima peça foi um blazer azul Eu queria muito um blazer colorido Então eu ganhei Comprei esse aqui Azul caneta E ele é muito lindo Muito lindo Também ficou certinho na manga Não incomoda É de um tecido super gostoso O blazer não esquenta tanto assim Pro inverno, lógico Eu uso muito com outros casaquinhos por cima Mas eu queria muito ele pra usar com vestido Pra usar com umas blusinhas Pra dar um estilo legal Então eu adoro o blazer Adoro, adoro, adoro Vai complementar bastante o look Como esse aqui é bem chamativo, né? A gente acaba usando Não menos Mas assim, ele é uma peça bastante chamativa Eu queria algo mais neutro também Pra compor alguns looks Mas que fosse mais neutro Então eu comprei um pretinho também Ó, tá aqui o pretinho Tá vendo? Cintura bem Esse aqui, como é um número menor Que o azul Ele dá uma cinturada menor Melhor, né? Dá uma boa cinturada E fica muito bonito Pra compor looks Eu queria muito o blazer Não é de hoje Só que eu não achava pro meu tamanho A maioria não dava no meu braço Dava na cintura Aqui no peito Mas no braço Ficava apertado demais Então eu achei esses aqui Fiquei muito feliz Todas essas peças Eu comprei com uma revendedora De roupa plus size Então eu conheci essa menina Através da prima Do Thiago E ela vende roupas maravilhosas Ela tá sempre me mandando fotos As novidades E eu pedi os blazers E acabei vendo as outras coisas E gostei muito Comprei porque realmente Eram peças que eu não tinha No guarda-roupa Outras que eu tava precisando muito Como shortinho jeans Eu tava sem Então eu precisei muito comprar Eu não comprei muita coisa Porque não são peças tão baratinhas Eu esqueci de falar os preços pra vocês A louca, né? Mas a jaqueta jeans foi R$120 Os blazers foram R$100 cada A calça jeans foi R$140 O vestido jeans A chamise, né? Foi R$140 também O vestido longo foi R$95 E o shortinho R$70 E eu adorei, gente Comprei já tem mês e meio, né? Eu comprei quase dois meses, na verdade Eu comecei a comprar as peças E eu tô muito apaixonada por tudo E valeu super a pena Não são roupas de qualidade inferior São roupas de qualidade boa Por isso que vale a pena Jeans de qualidade, gente É caro Você pode pagar aí R$50 na calça? Pode Mas não vai ser um jeans de qualidade Principalmente pra gente gordinha Que a calça se desfaz todinha Entre as pernas Sem contar que Não acha calça de R$50 com número grande Você vai pagar no mínimo aí R$90, R$100 Em calças de número grande De qualidade baixa Por exemplo, uma loja Que tem aqui perto de casa Eu pago R$80 na calça Mas a calça não dura nada E agora eu vou mostrar pra vocês Um tênis que eu troquei Com uma prima minha Que ficou muito grande no pé dela Ela perguntou se eu queria comprar E aí eu falei que sim Só que eu também tinha um Que tava muito apertado no meu pé E eu dei pra ela, gente Acabou fazendo uma troca Que é esse tênis aqui, ó Da Melissa Ele é de plástico, né? Da Melissa Vem um M aqui de Melissa Dos dois lados Aqui ele é um... Tipo um couro Não sei que material é esse Que tá aqui Que você coloca o pé Fica bem bonito Eu pensei Quando eu vi Eu pensei que ia ficar muito feio Mas não ficou Ficou bem legal Pra fazer uns looks também diferentes Despojado Vai ficar legal E é escrito I love aqui Tem uma plaquinha escrito I love no cadarço E no outro No outro pé Vem escrito Abreviação de Melissa Não sei se vai dar pra ver Mas tá novinho Ela usou com muito pouco, ó O solado Ela falou que usou Já tentou de tudo Cair no lugar O jeito Botou algodão E o negócio não ficava bom Então a gente acabou fazendo Essa troca E eu vou fazer uns looks Bem legais Com tenizinhos Que são bem bacanas Eu vou Eu vou bastante A igreja aos sábados À tarde Então ele vai ser bem bacana Pra eu fazer, né Looks com a camisa Do grupo jovem Ela revende, né Se vocês quiserem Contato dela Vocês me mandem um e-mail Eu vou deixar um e-mail Aqui na tela E no box Que eu posso passar O WhatsApp dela pra vocês Aí vocês conversam Ver se ela envia pra vocês Porque tem muitas peças legais Muita gente fala que Ai, gordinho Não pode usar listra Gente Pode sim Tem uns vestidos lindos De listrados Que tá muito em alta Tudo que a esquina Tem vendendo vestido listrado E não é todo listrado É uma coisa bem legal Que ela me mandou uma vez Uma foto Então se vocês quiserem Eu tô à disposição Pra ajudar vocês A adquirirem roupas Também na moda E plus size E em breve Vai vir uma parceria Também muito massa Que vocês vão Conseguir comprar roupas Por um preço camarada E roupas lindas Então é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De comentar muito De se inscrever no canal E de me adicionarem Nas redes sociais Então Eu tenho o Facebook Que é o Face do canal Peço pra vocês me adicionarem Não me adicionem No meu Face pessoal Tenho o Instagram E tenho o Snapchat Me adicionem em tudo Vai estar todo o link Aqui no box de informações Junto com o meu e-mail Também Tá bom? Beijo a todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau